A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A expressão corporal dos atores fala mais alto. Quem é surdo consegue prestar atenção em tudo o que acontece na cena e não perde um segundo do espetáculo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os surdos também assistem e tem interesse em ver a língua de sinais. Então a entrevista sendo em língua de sinais é um diferencial porque o público surdo também está assistindo. Para a atriz que interpreta a Alice, a peça também toca em um assunto polêmico. A gente fez um trabalho bastante forte de ensaio e de preparação aqui nos signatores. E agora como personagem de Alice, a única Alice negra, cabelo crespo, a gente sempre vê Alice loira, cabelo comprido. E essa a gente está mostrando uma outra Alice, né? Que nós temos diferentes tipos de Alice. Isso é o que nós queríamos mostrar nesse espetáculo. O espetáculo vai ser apresentado até domingo no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, que fica na Avenida Independência. Qualquer pessoa pode assistir, já que é uma peça para surdos com acessibilidade para ouvintes. Eu, quando era pequena, eu nunca tinha a oportunidade de ver um teatro em língua de sinais. Nunca eu podia imaginar a minha vida poder assistir um espetáculo como esse. Sempre só assistir coisas do circo e tal. E agora com o grupo de signatores, a gente fica muito impressionada e admirada com a beleza do espetáculo, da poesia, da língua de sinais. Entra no mundo da imaginação. E agora com o grupo de signatores, a gente fica muito impressionada com a beleza do espetáculo 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 do espetáculo. E agora com a beleza do espetáculo 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 do